É o Paiva, porra, ela gosta dos venos que é droga Fuguei-me se paiva, quer entrar no carro de ladrão do magnata Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebê é quente, eu taco dentro na loucura Continua maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Continua maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Agora que o beat muda, ela fica tudo sem vergonha A bebê é quente, eu taco dentro na loucura Continua maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Continua maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Pecado, 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 pecado Pecado, 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 pecado Fica apaixonada Essa é a tropa do Magnata Vem com a tropa do Magnata Esse é o DJ LK Não parva, porra